Esse é o Acapso e nós vamos falar agora sobre mais uma perseguição do TSE a deputados bolsonaristas. Nesse caso, o Rafael Tavares, do Mato Grosso do Sul, foi eleito deputado estadual lá no Mato Grosso do Sul e agora perdeu sua vaga devido a irregularidades, supostamente, na cota de mulheres do partido. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Capitão Spiff e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Esse negócio de cota para mulheres é um assunto que já deu um monte de discussão. Na verdade, vários partidos acabam tendo esse problema, não só na direita, na esquerda também. E é aí que a coisa pega, porque a justiça acaba sendo tendenciosa nesse aspecto. Qual que é o problema da cota para mulheres? É o seguinte, pela lei atual, um partido tem que ter um número mínimo de candidatas mulheres aos cargos no Estado. E o que acontece é que é difícil conseguir candidatas mulheres. Não é que os partidos não queiram colocar candidatas mulheres. Até porque para o partido não faz diferença. O partido pode ter quantos candidatos quiser. Então, se tiver candidatas mulheres, ótimo, ninguém reclama disso. A questão, justamente, é que aí o que acontece? Como não tem candidatas suficientes para preencher as vagas, muitas vezes os partidos correm atrás de candidatas mulheres, pedem para elas concorrerem. E o que acontece? Como a pessoa não está interessada, de fato, em concorrer, ela acaba tendo muito poucos votos, acaba não tendo apoio do partido, acaba não tendo verba, esse tipo de coisa. E aí o TSE considera que isso foi uma fraude à cota. Ou seja, embora aquela pessoa estivesse candidatando pelo partido, ela, de fato, não estava candidatando pelo partido. Ela foi só chamada para cumprir a cota. Isso é difícil. Por quê? Porque é uma linha tênue que você tem aí entre a candidata, que não está tão interessada assim, que tem em vários partidos, e realmente um caso de uma pessoa que foi cooptada, e o nome que foi colocado lá, e no final das contas não teve nenhum apoio do partido, não teve nada. Enfim, esse é o grande problema. O fato é que a falta de candidatas decorre muito mais da falta de mulheres querendo se candidatar do que realmente de uma suposta interesse do partido em não ter candidatas mulheres e coisa e tal. Infelizmente é isso. Mas a lei é essa. E aí o que acaba acontecendo? O PSOL aqui no Rio, por exemplo, teve esse problema e não deu nada para o PSOL. Não perderam vaga, não perderam nada. Por quê? Justamente tinha algumas mulheres que se candidataram e não tiveram nenhum voto, nem a própria mulher votou nela mesma. O PSOL entende que isso daí é um caso clássico, de que não era uma candidatura de verdade isso daí. Mas aqui no PSOL do Rio não teve esse problema. Ninguém foi cassado. Lá no PRTB do Mato Grosso do Sul, eles consideraram que o caso era mais grave. Eu tenho que ser sincero com vocês, eu não vi o caso aqui, eu não li os autos. Pode ser que realmente tivesse coisa muito mais grave do que isso lá na questão da cota. Então, talvez eles tenham razão e caçaram o cara. De qualquer forma, foi um erro do partido. E o absurdo é isso, né? Porque o deputado perde o cargo por erro do partido. Enfim, e o pior de tudo, com ele saindo, ele tinha a única vaga do partido na Assembleia Legislativa, o partido agora, todos os votos do partido foram anulados, então ele perdeu a vaga dele. E vai entrar agora um outro partido que teve menos votos que ele, que foi o PSB, né? Muito triste isso. Realmente é uma coisa... É chato esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, a gente tem que partir logo para a eleição distrital. É muito melhor a eleição distrital. Cada um vota no candidato daquele seu distrito, e daí não tem esse negócio de quociente eleitoral, não sei o que é lá, cota. Tudo isso deixa de fazer sentido, porque no final das contas, é uma vaga só em cada lugar, né? Enfim, De novo, eu não tenho acesso aos autos, não li exatamente qual é a ação, mas vocês sabem que tem havido, sim, uma certa perseguição a deputados bolsonaristas, tanto na Câmara Federal, quanto nas câmaras, nas Assembleias Estaduais, justamente porque o pessoal está extremamente preocupado com o crescimento do bolsonarismo, e vai continuar crescendo. Esse pessoal não percebeu, eles ainda acham que o bolsonarismo é um elemento artificial, é uma coisa artificial, que alguém está promovendo na política brasileira, não perceberam ainda que o problema é totalmente outro, que o problema, na verdade, é que isso é uma coisa orgânica. O povo quer isso. Então, a resposta do Rafael Tavares foi até bastante interessante. Ele falou aqui que foi eleito de forma democrática por 18 mil pessoas lá no Mato Grosso do Sul, enfrentou a máquina sem dinheiro público, não teve ajuda de nenhum grupo da velha política e coisa e tal, e fui xingado e processado por sindicato de, entre aspas, professores do PT, apresentou vários projetos de lei e coisa e tal, e líder de indicações da casa, com mil ações e coisa e tal, enfim. Não dei nenhum centavo para a imprensa esquerdista, dei muitos motivos para o sistema querer me derrubar, e incomodei muita gente, mas quer saber, farei tudo de novo, e com mais força na próxima oportunidade. Isso aqui é um ponto importante, que eu acho que o pessoal tem que lembrar disso sempre. Sim, a gente está sofrendo perseguição agora, o STF está indo em cima, muitos outros deputados bolsonaristas, tanto na Assembleia Federal, no Congresso Nacional, quanto nas Assembleias Legislativas Estaduais, ainda vão perder os mandatos, porque é claramente direcionado esse tipo de ação, mas isso não importa, porque esse pessoal não consegue acabar com o que realmente é a origem do problema, que é o pensamento do povo brasileiro. O povo brasileiro, com a informação descentralizada e distribuída, começou a conversar mais entre si, e com isso tem uma visão muito mais certa sobre o que quer da política, o que espera dos deputados. Então, o Rafael Tavares está certo aqui no que ele avaliou, dessa vez perdemos, não tem problema, podemos perder hoje, mas o futuro é nosso. Ele fala que o presente pertence a eles, mas o futuro é nosso. E eu não tenho dúvida nenhuma, não sei se vai ser em 2026 que Bolsonaro vai voltar, não sei se vai ser mais para frente, mas você pode ter certeza que esse movimento é muito maior do que esse pessoal do TSE ou da coligação PT-STF acha que é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.